Bouto, mas é pergunta que não acaba mais em... Ministro, nós temos 40 perguntas. Não, mas então eu não vou ficar 40 aqui, eu já tô com dor no pescoço, dor nas costas. Eu vim aqui só por causa daquele cara da fake news que colocou lá meu nome. Volto a repetir, não gravo áudio pra ninguém, nem sei gravar, não mando áudio nem pra minha mulher, nem pra ninguém, nunca mandei. A minha voz é essa que tá aqui, compara lá com o áudio, sei lá quem que é o cidadão. Não achei parecida com a minha voz, a minha mãe também não achou, entendeu? Minha filha também não achou, mas quando todo mundo falou o que você falou, eu falei, eu não falei nada, o que é que tá acontecendo? Então eu tive que vir aqui, eu já tava meio com um torcicolo do lado de cá, que eu tinha dormido num sofá meio torto. Então hoje eu falei, vou dormir de tarde, mas aí quando eu vi essa história de fake news, isso me irrita tanto, que eu falei, não, eu vou até lá, eu vou colocar, por favor, gente, não acredite nessas coisas, uma voz anônima dando uma notícia do fim do mundo. Essa pessoa provavelmente faz isso pra saber o quanto as pessoas, o quanto de paz, isso é uma pessoa má, isso é uma pessoa doente, isso é uma pessoa que não sabe o quanto que ela maltrata um outro que tá ali na frente. Então pra você que fez isso, dizendo que era eu, eu vou colocar você nas minhas orações pra que você possa ter, se não, já que você é anônimo, que você possa ter o perdão dos céus no dia que você lá chegar, porque eu acho isso uma falta muito grave pra com os seres humanos.